Bem-vindo ao canal Mari Souza Crochê. Na vídeo aula de hoje, meus amores, nós vamos terminar a nossa peça que já começamos, né? Eu vou tá deixando aqui na descrição desse vídeo o começo, pra quem ainda não viu o comecinho da nossa peça, né? Uma peça muito linda, não é, pessoal? A criadora própria aqui, né? Fica elogiando. Mas é isso, meus amores. Se você ainda não começou esse tapetinho, eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo pra que vocês possam ir lá e confeccionar a primeira parte, né? E depois vim aqui pra gente terminar a nossa peça. Então, vai tá na descrição do vídeo e também nos comentários aí embaixo. Caso não ache, é só me pedir aí nos comentários que eu deixo pra vocês, tá bom? Então, é isso. Vamos lá terminar a nossa peça? Fiz aqui os meus pontos altos, deixando apenas o último aqui sem fazer. Faço uma correntinha, venho em cima desse ponto alto aqui, ó, do meio e faço um ponto alto sobre ele. Faço uma correntinha, pulo aqui esse primeiro ponto, a partir do segundo, faço um ponto alto e vou caminhando aqui, ó. Ponto alto em cada um dos pontos altos, até chegar aqui dentro. Faço um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto e sigo deixando apenas o último aqui sem fazer. Ficando assim, ó, e sigo fazendo aqui a mesma coisa aqui, ó. Faço uma correntinha, um ponto alto sobre esse ponto, uma correntinha, pulo aqui o primeiro, no segundo, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer aqui esses leques, ó, esse daqui, faço aqui a mesma coisa que eu fiz aqui e faço esse leque aqui e volto com vocês pra gente fazer essa parte. Então, aqui, ó, na parte reta que a gente tá fazendo assim, usando uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, entre os leques. E na parte oval, a gente vai colocar duas correntinhas, um ponto alto e duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto e aqui vamos trabalhar os leques da parte oval. Então, vai ser assim na parte oval, entre um e o outro, tá? E na parte aqui reta, ó, vamos trabalhar um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, igual a gente fez aqui, tá? Vou fazer aqui a minha volta toda e volto aqui com vocês pra gente fechar a nossa carreira aqui junto. Terminei a carreira, pessoal, vocês dão uma ajeitadinha nele, ó, dão uma puxadinha aqui nas pontinhas da folha pra ver se tá embabadando ou não, tá? Olha, vão arrumando aí o de vocês pra ver como é que tá, se precisa tirar, precisa acrescentar ponto, tá bom? Então, aqui tá indo, beleza, vamos continuar. Aqui eu já fechei com um ponto baixíssimo, tá? Eu fiz, ó, um, dois, três, quatro, cinco pontos e fechei aqui do mesmo jeito que a gente vem fechando as nossas carreiras desde o início, tá? Eu vou abrir aqui novamente pra vocês verem. Ó, começamos aqui a nossa carreira, venho aqui na correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Entro aqui dentro, faço um ponto baixo, vou subir aqui mais uma correntinha pra ser meu ponto alto. E duas correntinhas vai ser aqui a separação, tá? Esse espaço. Aqui dentro eu faço mais um ponto alto. No próximo ponto eu faço um ponto alto, ó. No próximo ponto alto. No próximo ponto alto. No próximo, um ponto alto. A partir de agora, eu vou tá deixando dois pontos altos aqui, ó, no finalzinho. Deixei os dois pontos, eu faço duas correntinhas. Isso daqui a gente vai fazer em toda a parte oval, tá? Venho no ponto baixo aqui, faço, no ponto alto, né? Faço mais um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. E novamente, faço mais um ponto alto em cima desse ponto. Faço duas correntinhas, vou pular aqui, ó, dois pontos de base. E a partir do terceiro, eu vou começar o meu leque. Subindo aqui ponto sobre ponto. Aqui dentro do espaço, eu coloco mais um ponto alto. Já fica aqui, ó, com cinco pontos. Faço duas correntinhas e vou descer esse lado aqui. Fazendo um ponto alto aqui, faço um por um e deixo os dois aqui no final. Ficando assim, ó, o meu leque. E agora, depois de fazer os cinco pontos aqui desse lado, eu faço uma correntinha. Aqui, a gente já tá na parte reta aqui, ó. Uma correntinha apenas, venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo aqui os dois primeiros pontos. No terceiro, vou fazer o meu leque. Vou subir aqui os meus cinco pontos. Um, dois, três, quatro, o quinto já é aqui dentro. Cinco. Faço duas correntinhas e agora, vou descer meus cinco pontos. O primeiro aqui dentro. E vou descendo um por um, deixar apenas dois. Fica dois aqui no final. Então, faço uma correntinha, venho aqui no meu ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Uma correntinha, pulo dois de base e começo novamente o meu leque. Então, isso daqui, a gente vai seguir pela parte reta. O que a gente tá fazendo aqui, ó, vamos seguir nesses três aqui, ó, que é da parte reta, desse jeito aqui. E na parte oval, vamos fazer assim. Duas correntinhas, um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas. Você vai olhando se pro seu ponto precisa aumentar ou diminuir, tá? Se você achar que precisa colocar mais correntinhas, pode colocar. Se acha que precisa de menos, pode colocar menos, tá bom? Então, vou fazer toda a minha carreirinha, seguindo essa orientação aqui. Agora, deixando dois pontos aqui antes e dois pontos depois, tá? Não esquece aqui no leque, ó, dois pontos antes. Ó, deixo dois pontos e faço o leque. Deixo aqui dois pontos no final. Toda essa carreira vai ficar com cinco aqui e cinco aqui, tá? Então, vou fazer toda a minha carreirinha. Já volto aqui pra fechar a carreirinha junto com vocês. Voltei aqui, pessoal, olha só. Na parte oval, a gente fez assim, ó. Duas correntinhas, três correntinhas, duas correntinhas aqui. Então, ficou assim a parte oval. Nesses três lugares, tá? A parte oval de cá também, ó. Nos três lugares aqui. E aqui, ó, no meio, ficou assim. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Entre meio os nossos leques. E nos nossos leques, sempre pulo dois no começo e deixa dois aqui no final, tá? Agora, vamos pra nossa próxima carreira. Vamos fechar essa aqui, ó. Já fiz os quatro pontos altos. Vem aqui onde a gente começou, na correntinha. Fecho com um ponto baixíssimo. E assim, ficou os cinco pontos aqui. Vou entrar aqui pra dentro desse espaço. Faço, faço um ponto baixo, uma correntinha, mais um e mais um. Então, ficou um ponto baixo e três correntinhas. Vem aqui dentro, faço mais um ponto alto. E vou seguir aqui e deixar apenas dois pontos altos no final. Então, já ficou aqui, ó, três pontos altos. Faço mais um aqui e fico com quatro. E aqui vai sobrar dois pontos. Faço aqui, ó, uma, duas correntinhas. Venho aqui no primeiro ponto, vou fazer um ponto alto. Ficando assim, ó. Faço duas correntinhas. Venho aqui no meio, no intervalo aqui, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui sobre esse ponto, novamente, vou fazer mais um ponto alto. Então, vai ficando assim. Faço duas correntinhas. Vou pular aqui, ó, os dois primeiros pontos de base. No terceiro, eu vou fazer o meu leque. E vai ficar assim, então, meus amores, olha. Se vocês achar que é necessário colocar mais correntinhas aqui, vocês podem colocar. Tá? Coloca três aqui. Eu coloquei duas. Mas pode tá colocando três se for necessário. Tá bom? E aí, vocês sempre vão pular dois. E vai seguir fazendo aqui, ó. Ponto sobre ponto. Aqui dentro, um ponto alto. E assim, vai ficar com quatro pontos. Faz duas correntinhas. E vai descer quatro pontos aqui, ó. Fiz o primeiro dentro do espaço. E vou descer os outros três aqui. Deixando apenas dois pontos no final. E fica assim, ó. Dois pontos. No finalzinho. Vou colocar aqui, uma, duas correntinhas. Venho aqui sobre esse primeiro ponto e faço um ponto alto. Coloco uma, duas correntinhas. Venho sobre o segundo ponto. Um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo os dois primeiros de base. E vou fazer aqui, o meu leque. Subindo aqui. Quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. E desço aqui os quatro pontos altos desse lado de cá. Então, aqui a parte, a parte reta vai ficar assim, ó. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto e duas correntinhas. Ficando assim. Tá? Vocês adaptem aí com o ponto de vocês, conforme vocês acham que é preciso. Se for necessário deixar só uma, pode deixar só uma novamente, tá? E aqui também, ó, vai aí do ponto de vocês, tá? Eu deixei duas correntinhas aqui em cada um. Mas, se for preciso colocar mais, vocês podem tá colocando mais. Então, a parte oval vai ser assim. E a parte reta, assim. E os leques vai ficar assim, ó. Quatro pontos altos e quatro pontos altos aqui. Deixando os dois primeiros e os dois últimos. Certo? Então, vou fazer toda essa carreirinha e já volto aqui pra gente finalizar a nossa carreira. Eu terminei toda a minha volta. A parte reta aqui ficou desse jeito, ó. E a parte aqui oval, desse jeito aqui. Tá? Então, vamos finalizar essa carreira e começar a próxima carreira. Já fiz aqui, ó, os três pontos altos. Pulei dois aqui, fiz um, dois e três. Tá? Agora, vamos fechar aqui onde a gente começou a nossa carreira. Fecha com um ponto baixíssimo. E começar a próxima carreira. Entra aqui, puxa um ponto baixo. Faça uma correntinha pra ser o ponto alto. E mais duas pra dar distância. Aqui dentro, eu ainda faço um ponto alto. Vou seguir aqui mais um ponto alto. E mais um ponto alto. Ficando aqui, ó, com três pontos. Tá? Três pontos altos. Deixando dois aqui no final. Faço aqui uma, duas correntinhas. Venho sobre o primeiro ponto, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E ainda no mesmo ponto, mais um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Uma, duas correntinhas. Um ponto alto nesse ponto. Duas correntinhas. E mais um ponto alto sobre esse ponto aqui. Faço uma, duas correntinhas. Pulo dois de base. E começo aqui o meu leque. Então, a parte oval aqui ficou desse jeito aqui, ó. Passando de um leque pro outro. Vai ficar assim. Todos aqui é duas correntinhas, tá? Então, nesse primeiro ponto, a gente faz dois pontos altos, separado por duas correntinhas. No do meio, faz um ponto alto. E no outro, dois, separado por uma correntinha. Então, isso é a parte oval. Todos os lugarzinhos da parte oval, vai ficar assim, passando de um leque pro outro. Fiz um ponto aqui já no terceiro ponto. No próximo, eu faço mais um ponto alto. Aqui dentro, eu faço um ponto alto. Fiquei com três. Faço duas correntinhas e vou fazer os meus três pontos aqui. Um aqui dentro, um no primeiro ponto e um no segundo. E vou deixar dois pontos aqui também, ó. Dois pra aqui e dois do lado de cá. Faço aqui, já tô na parte reta, ó. Tá? Aqui sobre a parte reta, vamos fazer duas correntinhas. Venho sobre o primeiro ponto e faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho sobre o segundo ponto e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo dois de base e vou fazer aqui o meu leque aqui. Se caso de vocês ficarem repuxando, fazendo assim, pode colocar mais ou menos correntinha, como eu já tô orientando vocês, tá? Pode colocar mais ou menos aí, conforme o ponto de vocês. Então, eu usei duas correntinhas, um ponto alto. Três correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas. E vai ficar assim, tá? Na parte reta, ó. Certo? Então, assim, eu vou continuar. Pulo dois aqui, faço meu leque aqui. Duas correntinhas, um ponto aqui dentro. E vou descer os outros dois aqui. E assim, a gente fica um leque aqui de três pontos. Três pontos, três pontos. Deixo os dois aqui do final e faço a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, na parte reta, vamos seguir fazendo isso daqui, tá? Colocando três correntinhas aqui, ó. Duas e duas. Vamos seguir assim. E na parte oval, vamos fazer que nem eu fiz aqui, tá? É só olhar o que a gente fez nesse. E seguir fazendo nos outros. Eu vou fazer novamente essa carreirinha. Já volto com ela pronta. Pra gente dar sequência aqui na nossa peça. Voltei com a minha carreira terminada, meus amores. Olha a parte oval. Foi ficando assim. Tá, ó. E a parte reta aqui foi ficando assim. Agora, vamos fazer uma carreirinha toda de ponto alto cheio. Então, já fechei aqui, ó, o meu trabalho. Fechei aqui do mesmo jeito que a gente vem fechando as nossas carreiras. Fechei aqui. Eu vou deixar esse fio parado, que na outra carreira eu vou trabalhar com ele. E agora, eu vou usar aquele fio, né? Que eu falei pra vocês aí no começo. Se ele não der o misturo com outro fio, eu vou usar assim mesmo, que eu tô usando aqui os meus restinhos de fio. Mas, se você quiser fazer só de uma cor, você vai continuar aqui com essa mesma linha. Tá bom? Então, a gente vai fazer uma carreirinha de ponto alto. Já fiz aqui a minha laçagem inicial. Vou pegar aqui no primeiro ponto. Mas, se você tiver começando, pode começar aqui dentro. Se você tiver fazendo com essa mesma linha, pode começar aqui dentro, tá? Então, como eu tô com outra linha, eu vou começar aqui nesse ponto aqui, ó. Fazer um ponto baixo. Uma correntinha pra ser o ponto alto. Venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Aqui dentro desse espaço aqui, vou deixar esses fios aqui atrás, ó. Aqui dentro desse espaço, vou fazer um ponto alto, dois pontos altos. E vou seguir ponto sobre ponto. Como aqui eu tenho duas correntinhas, eu coloquei dois pontos altos. E vou seguir ponto sobre ponto. Aqui nas correntinhas, tenho duas correntinhas, vou colocar dois pontos altos. Aqui eu tenho um ponto alto, vou colocar mais um ponto alto. Aqui eu tenho duas correntinhas, dois pontos altos. Então, por toda a nossa carreira, vamos fazer assim. Onde tem duas correntinhas, coloca dois pontos altos. Onde eu tenho ponto alto, vou colocar um ponto alto. E assim, eu vou trabalhar por toda a volta do meu trabalho aqui. Sempre fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Se é duas correntinhas, dois pontos altos. Se é três correntinhas, três pontos altos. E vai ficando assim, tá? E aqui eu vou seguir do mesmo jeito. Duas correntinhas, dois pontos altos. Aqui eu tenho três, eu coloco três pontos altos. A menos que embabadada, gente. Se embabadar, você estira menos ponto. Pode colocar menos ponto aí, conforme de vocês vai pedindo, tá? O meu, eu vou fazer assim. Em cada ponto, eu vou colocar um ponto alto. E vou trabalhar por toda a minha carreira. Vou voltar aqui, fechando a minha carreira junto com vocês. Voltei aqui com a minha carreira terminada, pessoal. Olha o que sobrou do meu barbante. Mas deu pra fazer aqui a minha carreirinha. Então, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Onde a gente começou. Vou puxar aqui, fechar com um ponto baixíssimo. Cortar esse fio aqui. Cortei o fio, vou passar esse fio pro lado de trás aqui, ó. E aqui do lado de trás, eu vou abrir esse fio e vou dar dois nozinhos nele. Vou abrir o fio, vou passar em uma perninha aqui do ponto. Pegando essas perninhas aqui, ó. E passa em um fiozinho embaixo pra gente amarrar. E agora, eu amarro aqui essas pontas pra não soltar. Depois, eu escondo ela aqui por debaixo dos fios e corto, tá? Então, aqui, eu tenho parado aqui o fio que a gente tava usando. Vou ajeitar ele aqui. Pra gente dar sequência aqui ao nosso trabalho. Eu não cortei, mas caso vocês queiram cortar esse fio aqui embaixo. Fazer o arremate, colocar ele aqui em cima. Vocês podem fazer do jeito que for melhor. Eu não cortei o fio, deixei ele parado. Vou fazer duas correntinhas. Vou andar aqui, ó, pro ponto da frente. Qualquer um dos pontos da frente aí, tá? Não precisa preocupar o lugar certinho, não. Então, eu tô aqui, ó, nesse que tá aqui no meio. Tá bom? Aqui, eu vou subir aqui, ó, mais uma correntinha pra ser o ponto alto. E nesse mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. No ponto alto da frente, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. E aqui, pessoal, eu formei um leque, tá? Um lequezinho. Dois pontos altos em um ponto. Duas correntinhas e dois pontos altos no outro ponto de base, ó. Ficando assim, ó. Sem correntinha nenhuma, eu vou pular um, dois. No terceiro, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Faço duas correntinhas, venho no próximo ponto aqui e faço também dois pontos altos. Então, aqui eu fiz mais um leque. Dois pontos altos aqui, duas correntinhas e dois pontos altos no outro. Sem correntinha nenhuma, eu vou pular dois pontos de base. No terceiro, repetir tudo de novo. Dois pontos altos nesse ponto. Duas correntinhas, dois pontos altos no ponto seguinte. E vai ficando assim. Eu vou fazer desse jeito aqui, pulando entre eles, dois pontos de base, até chegar aqui nessa ponta aqui, ó, da folha, da folha aqui da parte oval, ó. Essa folha aqui é da parte oval. Então, eu vou fazendo assim até chegar aqui. Daqui pra frente, ao invés de pular dois pontos, eu vou pular três, tá? Eu vou explicar aqui novamente pra vocês não errar. Eu vou fazendo desse jeito aqui, ó, que eu tô fazendo. Entre esse leque e esse de cá, eu pulei dois pontos, ó. Vou fazer novamente. Sem correntinha nenhuma, eu pulo um e dois, ó, dois pontos. Aí, aqui eu faço o leque. Que é dois pontos altos nesse primeiro ponto. Duas correntinhas e dois pontos altos no segundo ponto. Então, aqui é um leque que eu fiz. Tá? Um leque que eu fiz. Pra fazer o outro, eu pulo dois pontos e começo aqui o outro. Aí, eu vou fazendo assim, leques, até chegar nessa ponta aqui, tá? E foi ficando assim, ó. Até nessa ponta aqui, eu já tenho sete leques. São um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Agora, a gente vai começar a parte reta aqui, ó. Tá? Vamos começar a parte reta. Aqui na parte reta, eu vou pular mais pontos, tá? Pro meu ponto, eu preciso pular mais. Se o de vocês, vocês quiserem continuar desse jeito aqui, pode continuar. Só que no final de toda a nossa volta, a gente tem que tá com o número par desses leques, tá? Esses lequinhos, no final de tudo, chegando aqui, ó, tem que dar número par, tá? Se quando eu chegar aqui, o meu não der par, eu vou desmanchar um pouquinho e vou fazer dar par. Tem que dar par, tá bom? Tem que dar par pro nosso biquinho final dar certinho. Então, eu venho um, dois e três. Aqui na parte reta, eu vou pular um, dois e três. No quarto ponto, eu vou fazer o meu leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos no outro ponto. Sem correntinha nenhuma, eu pulo um, dois e três e faço o leque novamente. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos no outro ponto. Pulo três pontos de base e vou continuar. Eu vou fazer assim, pulando três pontos de base até chegar aqui. Quando eu estiver chegando aqui, ó, pra começar a parte oval novamente, eu volto com vocês pra gente ver como que vai ficar essa parte aqui, tá? Então, vocês seguem fazendo assim, e quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Voltei aqui, pessoal, a parte reta. Agora, vamos começar na parte oval. A parte oval é do mesmo jeito da de lá, tá? Nós vamos seguir pulando dois, dois de base. No terceiro, eu faço o meu leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos no ponto do lado. Terminei o leque, sem correntinha nenhuma, eu pulo dois e no terceiro eu começo. Então, assim vai ser a nossa parte oval. Se embabadar um pouquinho, não se preocupe, porque a gente não vai ter acréscimo nas outras carreiras, não. Então, tem que ficar um pouco mesmo embabadado pra nas outras carreiras consertar, tá? Então, vai ficando assim. Sempre agora eu vou pular dois na parte oval e no terceiro eu começo o leque. Isso por toda a minha parte oval, até chegar nessa outra folha aqui, ó. A parte oval são quatro folhas, né? Essa, essa, essa e essa. Então, quando eu chegar nessa quarta folha aqui, sempre vou vir pulando dois pontos de base. A partir daqui, eu sigo pulando agora três pontos de base, até chegar na parte oval novamente. Onde eu começo a pular dois novamente, até chegar aqui. Aí, vocês contam os lequinhos de vocês pra ver se tá número pá. Se não tiver número pá, a gente desmancha um ou a gente acrescenta um. Eu vou voltar, vou contar os meus. E se for preciso fazer, a gente vai desmanchar ou acrescentar um a mais pra dar pá, tá? O importante é que tem que dar pá. Pessoal, terminei a minha carreira e deu certinho, certinho. Aqui pra mim, ó, deu cinquenta e oito, né? Cinquenta e oito é pá. Então, deu cinquenta e oito e as distâncias, ó, certinho, ó. Sempre vim pulando aqui, ó, dois de base, dois de base. E sobrou aqui, ó, dois de base também, ó. Tá vendo? Entre um leque e o outro, sobrou dois também. Então, deu certinho os nossos pontos, certinho, certinho. Não preciso adaptar nada, tá? Na parte oval aqui, ó, de uma folha aqui na outra, ó, que são essas quatro folhas, eu pulei dois de base. E aí, eu vim caminhando, pulando três, chegou aqui, a partir daqui eu comecei a pular dois de novo até aqui, tá? Então, essa foi a sequência. Venho aqui, fecho a nossa carreira com um ponto baixíssimo, onde a gente começou. E eu vou andar pro meio do meu leque. Ó, vou andar aqui pro meio. E aqui eu vou continuar fazendo, dentro do leque, um ponto baixo, mais uma correntinha pra ser meu ponto alto. Venho aqui dentro do leque e faço mais um ponto alto. Faço duas correntinhas, volto aqui e faço mais dois pontos altos aqui dentro. Vou pro próximo leque e vou fazer dois pontos altos. Faço duas correntinhas e novamente dois pontos altos. Então, nós vamos repetir o nosso leque dentro de leque, ó. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Venho pro próximo, ó, sem correntinha nenhuma. E vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. No próximo, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, isso a gente vai fazer durante toda a nossa carreira. Quando eu chegar aqui, ó, ele tá um pouquinho babadado, gente. Ó, deixa eu ver se eu, 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 dá pra ver, ó. Um pouquinho, tá? De leve, não é muita coisa. Mas tá assim, um pouquinho. Normal, a gente não vai trabalhar a crescima, ó. Sempre fazendo leque dentro de leque. Sem correntinhas, tá? Desse jeito aqui. Então, eu vou fazer toda a minha carreira desse jeito. Leque sobre leque. Chegando aqui, eu vou fechar igual eu fechei aqui, ó. Com um ponto baixíssimo aqui, vou entrar pra dentro do leque e começar tudo novamente. Eu vou fazer quatro carreiras dessa. Essa daqui já é de número um, ó. Uma, estamos começando a de número dois, depois eu vou fazer a de número três e a de número quatro. Tá? São quatro carreirinhas igual essas daqui que a gente vai fazer. Sem acréscimo. Caso o seu precise, pode colocar uma correntinha aqui no meio, aonde você achar que precisar. Tá bom? Então, eu vou fazer quatro carreirinhas dessa e já volto de leque dentro de leque assim, ó. Certo? Essa é a de número um, a de número dois, vou fazer a de número três e a de número quatro. E volto aqui já com minhas carreirinhas concluídas pra gente fazer só o biquinho final. Terminei, então, aqui todas as minhas carreiras, pessoal, que eu falei pra vocês fazerem. Olha só como ficou. Fiz quatro carreirinhas. A primeira a gente fez junto, né? E depois eu tava na segunda, falei pra vocês fazerem a terceira e a quarta. Eu não usei correntinhas aqui entre os meus leques. Tá vendo? Eu usei só, terminou um leque e já faço outro. E assim por toda a volta, na parte oval. Como que foi ficando. Então, agora vamos dar sequência aqui ao nosso trabalho. Eu vou entrar aqui pra dentro do meu leque, com ponto baixíssimo, eu entro aqui e faço um ponto baixo, mais uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. E aqui dentro eu ainda vou fazer aqui mais um ponto alto, faço duas correntinhas e novamente mais dois pontos altos. Estou fazendo aqui um leque nesse primeiro leque aqui, tá? Um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Agora, nesse outro leque aqui, a gente vai fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Fiz o total aqui, ó, de sete pontos altos dentro desse outro leque. No próximo, eu vou fazer um leque igual fiz aqui. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Ficando assim, ó. No próximo leque, eu vou fazer sete pontos altos igual eu fiz nesse. Então, eu venho com um... Dois. E aqui eu vou repetir sete pontos altos igual eu fiz aqui. Depois de fazer aqui, ó, os meus sete pontos, eu vou fazer no outro o meu leque. E assim a gente vai intercalando. No primeiro a gente faz o leque, no segundo sete pontos. No outro leque, no outro sete pontos. No outro leque. E depois no outro a gente coloca sete pontos altos. Então, eu vou fazer isso por toda a minha carreirinha. E volto pra gente fechar essa carreira junto, tá bom? Era por isso que a gente tinha que trabalhar com números pares aqui, como eu falei pra vocês, tá? Porque um vai ser leque e o outro vai ser os pontos. Um vai ser leque e o outro vai ser os sete pontos, tá? Então, eu vou fazer a minha carreirinha. E quando eu chegar aqui, ó, aqui eu tenho que dar sete pontos altos, tá? Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente continuar. Voltei, pessoal, já com a minha carreira pronta. E deu certinho aqui, ó, a gente fez número par, né? Então, deu certinho desse jeito. Aqui é onde a gente começou com o leque e terminou, então, com sete pontos altos. Aí é leque, sete pontos, leque, sete pontos. E foi ficando assim, certo? Agora, nós vamos caminhar pro meio aqui do nosso leque. Então, eu venho com ponto baixíssimo, caminhando pro meio do leque. Um ponto baixíssimo e aqui dentro do leque eu faço um ponto baixo. Ó, um ponto baixo. Depois de fazer o meu ponto baixo direto, ó, é do ponto baixo direto, eu vou nesse primeiro ponto alto aqui. Aqui eu vou fazer um ponto alto. E vou fazer um picô. Então, pra fazer o picô, eu faço três correntinhas. Volto no meu ponto alto. Puxo, ó, e faço um ponto baixo. Um ponto baixo. Venho pro outro ponto alto. E vou fazer a mesma coisa. Um ponto alto. E vou fazer um picô. Três correntinhas. Volto aqui nas argolinhas do meu ponto alto e faço um ponto baixo. É só puxar e fazer um ponto baixo. Novamente, no próximo ponto. Um ponto alto. O ponto alto. Pra fazer o picô, eu faço três correntinhas. Volto aqui. Puxo pra fazer um ponto baixo. Ficando o picô. Venho pro próximo ponto. E assim, eu vou repetir isso pelos sete pontos, tá? No último aqui, eu faço só um ponto alto. Então, eu vou fazer aqui. Tô chegando aqui no último ponto. Tá? Já fiz, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis picô. E também eu fiz seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, aqui no último ponto. No ponto sete. Eu faço só um ponto alto. Não faço picô. Já venho aqui, ó. Dentro do meu, do meu leque e prendo um ponto baixo. Ficando assim. Agora, eu vou fazer toda essa repetição novamente, tá? Toda essa repetição que eu fiz aqui, eu vou fazer novamente. Então, já tô aqui dentro do leque com um ponto baixo, igual a gente começou. Vou lá no primeiro ponto alto. Faço um ponto alto. Faço as três correntinhas. Volto aqui e puxo e faço um ponto baixo. Ó, um ponto baixo. Novamente. Um ponto alto. E vou fazer o picô. Que é três correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo. Vou no próximo. E isso eu vou fazer por todos os meus pontos. Eu tenho sete pontos. Então, vou fazer isso por todos os meus pontos. Apenas no último ponto, é que eu não vou colocar picô. Porque eu já vou prender direto, né? Lá no leque. Eu vou fazer aqui pra que vocês possam ver. Eu tô fazendo um ponto alto e um picô depois do ponto alto. Ponto alto, um picôzinho depois do ponto alto. Ó, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo. Volto aqui no último ponto agora. Faço um ponto alto. E vou prender aqui no meu leque. Então, é isso, meus amores. Que a gente vai fazer durante toda a nossa carreira. Desse jeito aqui, ó. Tá? Sempre aqui no nosso leque, nós vamos só prender com um ponto baixo, ó. Os lequinhos do meio, a gente vai prender com um ponto baixo. O arremate é onde a gente fez os sete pontos altos. Vamos fazer novamente sete pontos altos, separado pelos picô. Ficando desse jeito. Eu vou fazer toda a minha carreirinha. Essa é a última carreira. Eu vou fazer toda a minha carreirinha. E volto aqui pra fechar a carreira aqui junto com vocês. E assim, mostrar a peça finalizada. Pra vocês verem como que ficou ela terminada. Tá bom? Cheguei aqui no final, pessoal, da nossa carreira. Só falta fazer aqui o arremate final. Olha só. Ficou desse jeito aqui o nosso trabalho. Tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa parte aqui é a parte reta. Tá? No meu não embabadou. Mas se o de vocês embabadar... Tem muita gente que tem um ponto grande. Tá vendo? O meu ficou retinho, pessoal. Vou abrir aqui. Vou empurrando pra que vocês possam ver, ó. Tá vendo? Então, assim. Pra quem tem o ponto mais largo, pode ser que embabadhe. Aí, vocês podem fazer essa diminuição aqui. Lembra que a gente colocou sete pontos altos aqui? Ao invés de colocar sete, pode colocar seis. Caso quem tem um ponto grande, né? Pode colocar seis. Aí, aqui também vai ficar com seis pontos. Aí, vocês seguem o mesmo passo a passo. Só diminui um ponto aqui, que também vai ser diminuído um aqui. Certo? E aí, assim, pode ficar certinho e não embabadar pra quem tem um ponto grande. No meu caso aqui, quem tem um ponto menor, vai ficar ótimo. Não vai embabadar, vai dar certinho. Então, cheguei aqui no final. Já fiz aqui um ponto baixíssimo. Agora, é só cortar o fio. Deixa eu mostrar pra vocês. Depois de fazer o meu último ponto alto... Eu venho aqui na cabecinha aqui desse leque, ó. Onde a gente fez o ponto baixo. E fecho com um ponto baixíssimo. Corto esse fio e faço aquele mesmo arremate. Boto aqui pra trás. Faço alguns nozinhos e escondo as pontinhas. Eu vou fazer isso e venho aqui mostrar a peça final pra vocês. E ficou assim, pessoal, o resultado final aqui da nossa peça. Já fiz todos os arremates. E esse é o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se vocês gostaram, deixa o joinha aí pra mim. Se inscreve no canal. E até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!